Bom meus amigos, hoje o negócio é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo, mais um vídeo de BloxFruit daquele jeitão Mano, eu estou ficando bem feliz com algumas coisas que estão acontecendo, porque aparentemente está saindo mais algumas novidades aí Sobre o BloxFruit, sobre o update 18, o pessoal já está chamando de até update 18, mas gente, não é update 18, é 17.2 mano É a parte 2, enfim, mas mano, o negócio é o seguinte, enquanto não atualiza, aproveite, isso aqui não é um vídeo falando sobre atualização Mas enquanto não atualiza, gente, aproveita aqui para poder gastar seus candies para poder fazer tudo que tem que ser feito Bom, mas é o seguinte, meus parceiros, hoje estamos aqui em mais um vídeo usado e hoje eu estou aqui para fazer um negócio diferente É, geralmente sou eu que, tipo assim, eu não pei meu Dragon Talon, mas geralmente sou eu que, tipo assim, escolho a fruta que eu vou despertar, né mano Hoje eu quero que vocês comentem qual a fruta nós vamos despertar, eu estou atrás de uma nova fruta para poder despertar E eu quero que vocês comentem qual fruta a gente tem que despertar Vamos ver o que veio aqui, veio outra Ice, até para a gente guardar essa daqui, porque mano, eu não terminei de despertar a Ice Nossa, não, eu já tenho, mas olha, a gente tem aqui, a gente não tem todas, né É, hack vermelho na Hydra Island, será que eu vou lá, o problema é que eu vou gastar meus negócios Ah, vou responder aqui, beleza Mas eu não vou lá não Desculpa, meu brode, mas eu não vou lá não Bom, eu ainda tenho muita coisa para poder fazer, cara, mano, as mãos pegando fogo aqui desse Dragon Talon do Dragon Breath V2 é muito bom, cara Bom, mas resumidamente é isso, mano Hoje, que nem eu disse para vocês, eu vou fazer diferente Eu quero que você comente aí qual fruta, qual é a próxima fruta que vocês acham que eu devo despertar, né Lembrando que a gente logo, logo estará atirando com o CP para massacrar o Nicolas Então, assim, né, mano, a gente vai derrotar ele com força Eu quero despertar todas as frutas para poder fazer isso É, eu não vou fazer sem, tipo, sem, sem ter despertado Até porque, mano, eu ainda quero poder testar todas da melhor forma possível Toma Tá aqui ainda Eu vou falar para ele, não tenho Não tenho frag Ah, mano, eu não quero pegar o bicho lá, cara Depois, para a gente dar mó trabalho para conseguir os fragmentos, mano, para poder despertar as frutas E aí, tipo assim, eu acho que esse pá eu até tenho, não Mas eu quero terminar de despertar a Ice, que eu ainda não despertei Quero terminar de também o pau de upar o Dragon Trail Eu acho que até o próximo episódio, até o próximo vídeo da série a gente já resolveu esse problema, né, mano Com certeza eu vou fazer isso Principalmente agora O problema é que esse cheiro de luta, mano, não tem como a gente upar a não ser pegando a Buda, né Porque, se não, a gente vai, toda vez que a gente bater, a gente vai dar um passinho para frente Então, por isso que eu estou esperando, né, mano Porque eu queria saber Ah, o que eu posso fazer É Nossa, se eu tivesse espaço para guardar duas frutas Seria worth, mas não dá Se bem que cai, se não é nenhuma fruta tão difícil Eu vou dar isso para o cara, ó O que ele vai fazer com a minha fruta? O que ele falou? Valeu, João Ele só agradeceu, achei que ele ia falar alguma coisa Mas, é, para a gente upar só com o, só com a Buda É, desse jeito a gente, tipo assim, upando a FK, tá, galera É, agora a gente vindo upar, a gente até consegue upar, mas é melhor do outro jeito E despertar, mano, eu vou pegar um dia e despertar, né, velho Tem a Buda também, que eu não terminei de despertar E eu preciso também farmar fragmento, né, porque É, se a gente não farmar fragmento, depois toma um lascado É, isso que é o rolê, né Porque quando a gente quiser despertar a fruta, hum, aí a gente chora, hein Se bem que, tipo assim, né, mano Aqui, é, se a gente for despertar tudo, vai um rolêzinho, mano Vai um rolê Porque tem fruta, hein, mano E tem umas que, meu amigo A gente só não deixa a casa, porque a gente não tem, né, mano Se tivesse Toma Toma Ó, 177, vamos ver o que o cara falou Ó, o cara deve estar falando alguma coisa ali É, deu text também Não vou ficar precisando muito assunto com ele, não Mas, mano, eu quero que vocês aí comentem com força Qual a próxima fruta que vocês acham que eu devo despertar, né Sempre sou eu que desperto Tipo, ah, vou pegar essa daqui e despertar Não, eu quero saber qual de vocês, né É, qual fruta a gente vai despertar É, pra poder ver se ela é a fruta escolhida pra derrotar o Nicholas ou não Eu ainda não sei se eu vou ser espadachim Até porque eu nunca, nunca batalhei com uma espadachim Então eu acredito que isso pode aumentar a minha dificuldade, né É, então eu vou acabar optando, né Por trabalhar com fruta ainda Por batalhar E eu acho que é uma decisão sábia, né Até porque, mano, você imagina A gente tentar ir de espada, mano Não era muito certo Eu mal tenho Mal sei usar o rolê, velho Tipo, até não deve ser tão difícil, né Mas eu trabalho com Vamos dizer assim Com Com manoseamento de espada Desde quando eu comecei E o pai aqui só trabalha com fruta, né, mano Só com frutinha E olha lá A gente até, mano A gente tem até a série de espadachim Inclusive, né Ela vai voltar As vezes vocês podem ter certeza Né A gente vai postar vídeo dela certinho Se bem que eu acho que a gente só tem essas duas, né De box fruit Eu não tô esquecendo mais nenhuma, né, mano Eu não acho que não E cara, essa conta aqui, cara Eu lembro quando a gente começou Nossa, que sufoco, velho Que sufoco, negócio difícil Negócio difícil, mano Mas, né Dá certo Ó Nossa, mano Isso aqui é muito difícil de controlar Toma Aí é bom demais, hein, mano Aí a gente pode ir dando uma roupadinha Bom, mas Nossa, toma Toma, menina Não 185 Tá bom Tá bom Tá bom Depois de qualquer coisa A gente chupa mais, né A maestria, né, mano Olha Eu sei que pra eu despertar Qualquer próxima fruta Eu já vou precisar de fragmento Então eu já vou começar A correr Atrás desses detalhezinhos A fazer mais raid Pra pegar frag A poder fazer as coisas Deixar tipo A conta mais bala possível Pra só ser Mano Só ir ali Marcar o gol Tá ligado Só ir ali E fortalecer E fazer o negócio Funcionar Como tem que funcionar Né, velho É Da maneira correta Cara Eu tô muito azarado Agora que eu tô parando pra pensar Eu tô muito azarado Tinha algumas frutas Que eu queria que viessem Pra que a gente tivesse elas Como opção Pra tirar PVP Por exemplo A Dragon Que eu gosto Bastante Shadow E tal Mas elas não vieram Mano Na verdade Se veio nesse tempo Eu perdi totalmente Né, mas Eu nunca pego uma fruta Tipo assim Randômica Ali Sorteando E ver um negócio Extra originário Tipo A Laura já conseguiu Fazer isso O Nicolas já conseguiu Então tipo assim Todo mundo que tá na minha volta Que pega Consegue ou não, mano Eu acho que eu sou Ovelha negra Eu acho que eu sou O... O... Bode expiatório Eu, mano Não é possível, cara Por que que isso acontece Comigo? Mano, sei lá Parece até Não aí Eu não vou nem Nem ficar falando Mas... Ai, ai Eu tô com bastante dinheiro Só que eu precisava De mais fragmento, velho Tipo, eu até poderia ficar Tentando derrotar um Um povinho Pra ganhar Candy Pro Candy Virar fragmento Mas, ó Eu não consigo agora Porque eu tô com Dragon Talon E eu também E eu não tô de Buda, né Se eu tivesse de Buda Não seria problema Mas eu não tô de Buda Então, mano Agora a gente não vai poder Fazer nada disso Mas Logo, logo Estaremos Fazendo tudo Cara Eu acho que de espada Também nessa conta Eu acho que a gente Já pegou tudo, né Já pegou Não Tudo, tudo, tudo Tudo ainda não foi Algumas coisas tem Mas eu acho que, mano Pro PVP contra o Nicholas A gente não vai passar Eu espero, né Porque eu acho que ele tá treinando Mas eu não espero Passar tanto sufoco Então, tipo assim Acho que por enquanto Vamos Vamos de Fruta Despertada Tem a Cinde Nossa, tem muita fruta Mas na Cinde Eu queria testar Um PVP com o Nicholas Esse é bom demais Até porque eu não testei Tipo, num PVP Mais detalhadinho Assim Só o cara que eu deixo Deixou eu dar uns Cascudão nele Pois Bom, família Mas é isso, mano Mais um vídeo De Blocks Fruit Eu quero saber a opinião de vocês Quero que vocês comentem Ficaram aí no aguardo E é isso Men Estamos juntos Até a próxima E tchau E tchau